A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando surro até gostas, até ficas bem contente E não paras de olhar para a minha perna suplente Vamos lá, porque é que pensas que eu uso óculos? É para ver se consigo ver a tua perna suplente Essa perna que é suplente anda sempre descaída Por aquilo que eu ouço já tem a mola partida Vê lá, mas é a CIDADE saltar alguma coisa para os óculos Tudo isso é uma treta, já te estás a espalhar Porque desde que tu queiras, ela vai endireitar Então arranja-me lá em uma cadeira que eu espero sentada Isso é o que tu dizes, tu estás mesmo doente Vai-me-se a embalsomar essa perna suplente Olha que se isto fosse embalsomado Era considerado monumento nacional Essa perna de que falas Ela é mesmo bestial Com o uso ela quebra Mas depois volta ao normal É pena é ser tão pouco tempo Andas mesmo convencido Não estejas a sonhar A dobradiça está empenada Tu só sabes, és o raro Oh filho, olha que esta semana já despachei Para aí duas ou três burras Por isso põe-te a pau O que dizes não se escreve Isso são contradições Quando ela, sem direita Nem me cabe nos calções Tu a ver quem precisa de óculos és tu Farte-me de olhar para ainda não vi nada Deixa-me rir, deixa-me rir Tu és mesmo engraçado Só em direita se lhe meteres Uma tala de cada lado